Oi, gente, tudo bem? Quer ver? Que passarinho danadinho. Fica vendo, quer ver? Oi, bebê. Oi, bebê. Bebê. Oiê. Oi, que lindo. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Bebê. Oi, bebê. Olá. Oi, bebê. Oi, bebê. É tão fofinho. Eu fiquei eufórico. Olha que lindo. Oi, bebê. O que aconteceu? O que aconteceu, filho? O que aconteceu? O que? O que? O que aconteceu? 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 Ele não dá beijinho não Dá picadinha Dói Ele é uma fofura Dá beijinho, dá beijinho Tchau turma, tchau gente linda Tchau Tchau gente fofa Tchau Até gente, um beijo